Esse evento vem para incentivar o empreendedor brasileiro, trazendo experiências de outros empresários que já estão sediados aqui nos Estados Unidos, que têm boas iniciativas e que estão trabalhando de forma para levar o Brasil adiante dentro da economia americana. Economicamente falando, nós já temos uma presença enorme nos Estados Unidos. O que estava faltando era um evento como o Brazilian Business USA para unir os brasileiros com o único objetivo de trocar contato, fazer networking e trocar experiências. O Brasil é um país que representa um impacto global em todo, todo, setor da população. Eu tenho a intenção de abrir o meu próprio negócio e acho que aqui eu vou encontrar a resposta e algumas dicas, com certeza, de pessoas que já têm mais experiência. É um produto brasileiro que eu considero maravilhoso. 50% do business já está aí, se você aparece. Para você trocar ideias e ter ideias também para futuros negócios, para a gente que está começando. Eu acho sensacional. Formar alianças, de formar parcerias e fazer a comunidade brasileira ainda mais forte. Para facilitar você abrir um negócio, conversar com alguém que já tem um negócio, quando eu abri não tinha esse suporte. Nós teremos outros eventos que vão acontecer em Miami, São Francisco, Boston, comunidades expressivas brasileiras. Viva Brasil! Viva Brasil!